Nené acredita. Três homens na barreira junto à meia lua na frente da área de Ricardo Ribeiro. Nené é um bom batutor de livros, a bola está... Precisa ali mais força do que jeito, mas vamos ver. O goleador de Vila Franca, remate, direto golaço! Direto à baliza, golaço bicho para Nené. Facilidade. É um grande jogo que Nené, a bola de primeira. E sem tomar muito lanço, a distância era significativa, não estamos a falar de uma situação muito próxima da grande área, portanto, era considerável. E a colocação que ele colocou no remate, renda gola. Vamos rever o lance, perceber também como é que Ricardo Ribeiro é batido neste lance, ou o remate é violento? Ele quase não entende, não toma lance. Ele dá dois passos praticamente, ó, aí está, praticamente, contar-vos pelos dedos, dois passos e depois uma capacidade de potência também. Atenção, que aqui, como eu dizia, era longe, bastante longe. E esta cara do Ricardo Ribeiro diz tudo. Levou dois remates, dois golos, e sem hipótese num e no outro.